O presidente sírio ameaça retaliar se a França participar num ataque ao regime de Damasco. Numa entrevista ao jornal francês Le Figaro, publicada na íntegra na edição desta terça-feira, Bachar Al-Assad declarou que, uma vez que a política do Estado francês é hostil ao povo sírio, esse Estado será seu inimigo e que haverá repercussões negativas sobre os interesses da França. Na segunda-feira, o primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, reiterou a determinação do governo em sancionar o regime de Bachar Al-Assad, mas sublinhou que a França não vai agir sozinha e que o presidente François Hollande está a trabalhar para reunir uma coligação o mais rapidamente possível. Na quarta-feira, vai haver um debate sem direito a voto no Parlamento de Paris, o que não impede uma votação em data posterior. A França está nas mãos dos Estados Unidos depois do presidente Obama pedir ao Congresso para se exprimir sobre uma intervenção armada, o que vai acontecer depois do dia 9 de setembro. Na Turquia, o porta-voz do governo assegurou que o executivo tem um mandato para agir na Síria, dado pelo Parlamento de Ankara. Mas, se for necessário, o gabinete de Recep Tayyip Erdogan pedirá aos deputados para sufragar em um novo mandato para defender os interesses do país, sublinhou Boland Tarentes. A decisão sobre um ataque punitivo à Síria devido à alegada utilização de armas químicas por parte do regime de Damasco encontra-se cada vez mais longe dos corredores da ONU, até porque a Rússia tradicional aliada da Síria nunca irá aprovar uma resolução do Conselho de Segurança nesse sentido.